Fora a Cracolândia! Fora a Cracolândia! Fora a Cracolândia! Fora a Cracolândia! Muito triste, né? Porque é um grupo varejista muito grande que emprega quase 1.500 funcionários, né? 5 unidades só aqui na região da Santa Efigênia e os nossos clientes não querem mais ir pra região. Tem medo por conta da insegurança que tá a região. Eles estão instalados aqui ao nosso lado, muito próximo da unidade, né? E como a mídia expõe tudo que tá acontecendo, o cliente vê, ele não quer vir pra loja, né? Agora traz um carro de show pra mostrar a nossa força, pra dizer ao governador, pra dizer ao seu prefeito... O que é isso? A gente dá um carro de ensino. E pra mim, e pra mim o pessoal? É muito bom, tá bom? Os nossos inimigos! O que é isso? Todos nós já estão fazendo! É muito obrigado! A gente está voltando, a gente pega uma empresa, fora ficando nas redes, o patrão não quer saber, e em cada vez que aqui, nesse setor do agente aqui no centro, infelizmente, o nosso representado é o motorista, no setor do comércio, no setor da indústria e comércio. E crente, milhares! Fora a Capolândia! Fora a Capolândia! Fora a Capolândia! Bom dia!